Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o teu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta A cama amarrotada, as roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o teu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta A cama amarrotada, as roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Que tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Ô bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Ô bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar E vem assim, vem, vem, vem Sexta-feira tem no Cansaféu lá no Birosk, hein Sábado tem Cerva toda Alô, caiu Tá pesadinha, vem assim, vem Bacana rapaz Mindos e Redes já tocam o Solzão panqueada